E aí galera, tudo bem com vocês? Oi gente! Véspera de Natal e nós temos uma super dica pra você. Você quer fazer uma decoração diferente, saudável. Então, mãos à obra. Vamos usar três pirâmides de isopor, que é como se fosse uma arvurinha. Palito de dente quebrado no meio. Você pega o palito e corta no meio, né? E uvas, essas uvinhas que são sem semente. A gente pegou de três cores diferentes. Essas duas mais escuras. E a verde. E a verde. Agora a gente vai começar a montar a árvore de Natal. Então, você pega uma uva. Espeta. Vamos lá, Bia. Vamos lá. Você enfia a parte que você quebrou nessa bolinha que tá aí. A parte que tem mais pontudinho, seca, coloca aqui na árvore. E você vai usando a sua criatividade. Terminamos! Sim! Olha! Pra fazer essas duas pirâmides, a gente usou três tipos de uva. A gente usa essa pirâmide menorzinha e essa mediana. Fica aí uma super dica bonita para o seu Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Tchau!